Eu pego você. Vamos pegar esse helicóptero. Não, não. Só um time inteiro. É um time inteiro. Obrigado. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Tá muito tranquilo. Vou deixar a parte pra eles. Pode deixar. Ele parece que tá no lugar. Estão metendo perto. Estão metendo terceiro. Cadê? Cadê o helicóptero? Deixa eu pegar. Deixa ele pegar o helicóptero. Botei dois no azul já. E aí. Um caiu. Um caiu. Entra, entra que caiu. Um caiu. Tem mais cinco. Ai, tô tomando tiro velho. Puta que pariu. Pô, ela tá quase muito boa não, galera. Essa é parte da metade. Um companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Ah meu, tem mole pra caralho também, devia ter fugido. Ah, nem vou ganhar em gulag ainda, nem vou ganhar agora. Perder, você já era. Dá um jeito neles ou capture o objetivo. Atenção, o seu aliado levou um sacote. Você mostrou como se... Hum, aqui precisamos de onde? O seu companheiro de equipe foi enviado para o gulag. Derrubou? Atenção. 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 Soldado inimigo a caminho. Porra! É porra, matei. Ah, merda! Se conseguir me salvar... É. Pode ir, pode se matar aí, cara. Ou se mata, né, que ele tá de reisinho. Pode se matar, se mata! Não, velho. Aí depois eu pego uma outra arma ali na caixinha, entendeu? Ah, não vou voltar? Não, ele é reisinho. Então, mas pra mim não aparece... Ah, tá. Ih, estão indo atrás dele. Fudeu. Eita, olha a perseguição. Caraca, me deu na hora que eu te pegou, cara. Caraca!